Olá pessoal, você se recorda do cantor Peter Frampton? Frampton fez sucesso com diversas músicas dos anos 70, mas passou por muitos problemas e dramas durante a sua vida que atrapalharam muito a carreira do cantor. Neste vídeo traremos detalhes sobre as dificuldades pelo qual ele passou, o que o levou à depressão, recordações de algumas de suas músicas e vamos contar para você qual doença que ele está sofrendo e que está obrigando a encerrar a sua carreira. O cantor Peter Kenneth Frampton nasceu no dia 22 de abril de 1950 na Inglaterra. Ficou famoso por ser o primeiro guitarrista a utilizar o recurso da guitarra falada, que anos depois foram utilizados por diversos guitarristas de bandas famosas. A explosão da sua carreira veio no álbum solo Frampton Contest, que trouxe músicas que fizeram muito sucesso e que são inesquecíveis. Música 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 Quando se recuperava, participou de um filme de comédia musical com os Bidis, que retratou a história de uma banda que lutava com a indústria da música e contra as forças do mal, empenhadas em roubar seus instrumentos. O filme recebeu muitas críticas negativas e teve pouca bilheteria. Após o acidente e o fiasco do filme, ele descobriu que havia sido roubado pela equipe que cuidava das suas finanças. Sumiram com todo o seu dinheiro. Quebrado e com trabalhos de pouco reconhecimento, conseguiu ressurgir após um velho amigo o convidar para participar como guitarrista de um novo CD. Frampton aceitou o desafio e se deu super bem, passando a ser reconhecido como o grande guitarrista que ele é. I'm in you. You're in me. Yes, you gave me the love that I never had. Every mistake Every mistake We must surely Be learning Still my guitar Gently weeks Oh Somewhere you came from Call out your name But there's no answer Whip I did your step May do my right But I don't need it Passou por um período muito difícil após a perda em um incêndio de um de seus grandes amigos, Steve Merritt. E logo em seguida, ele acabou se separando da sua segunda esposa e caiu numa grande depressão. Após esta fase difícil na sua vida, lançou diversos novos trabalhos, mas nenhum de grande destaque. Resolveu tornar-se um cidadão americano após o atentado do Trade Center em Nova Iorque. Em 2019, anunciou que teria que se aposentar dos palcos após ser diagnosticado com um miosite por corpúsculos de inclusão, uma doença degenerativa dos músculos que com o passar do tempo o impedirá de tocar guitarra e de andar. Sua última turnê irá terminar com ele fazendo seus shows sentado. Conforme entrevista para a revista Classic Rock, contou que ainda pode ficar em pé, mas que por recomendação médica, melhor fazer suas apresentações sentado e não correr o risco de se empolgar no show e cair. Foi casado três vezes, tendo dois filhos do segundo casamento e um filho do terceiro casamento. Você se recordava do cantor Peter Frampton? Conta pra gente o que você recordava dele e se você gosta de ouvir as suas músicas. E eu vou ficando por aqui. E antes de sair do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos. Um abraço a todos e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau!